As 14 horas e 6 minutos do dia 13 de setembro, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar e buscar soluções para o fortalecimento e ampliação da indústria naval de offshore e do setor de petróleo e gás do estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da 13ª Reunião Ordinária, registrando a presença do senhor Sérgio Basse, vice-presidente do Sinaval, do senhor Thomas Lucena, da Shell, Ulisses Martins, da Total, é isso, Ulisses? Doutora Magda Chambriá, nossa assessoria da LERJ, Rafael do Amaral, aqui não identifiquei, Rafael, da onde que você... Rafael, você é representante? Da Equinor, deputada. Equinor, muito obrigada, Rafael, uma boa tarde, bem-vindo. O Tiago Martins, também da Equinor, a Manuela Chaves... Manuela Chaves, é da assessoria. O som está saindo bom para vocês? É da assessoria de comunicação. Bem-vinda, obrigada, Manuela, Mônica Panissetti, também, o André Mello, que é assessoria, o Gustavo de Louco, que eu já cumprimentei, o Edson Corrêa também, o nosso Luiz Bispo, o Mauro Osório, a Glícia Gomes, da Equinor. E, conforme for ingressando, nós vamos aí fazendo o devido registro. Uma boa tarde a todos. Para aqueles que, pela primeira vez, participam da nossa reunião, eu vou fazer uma breve explanação dos trabalhos. Logo no início do ano, em decorrência de uma reunião que fizemos pela Alerte com a Petrobras, nos preocupou a questão dos investimentos da Petrobras como o principal demandante no setor da construção naval e reparos navais, enfim, e de toda a cadeia produtiva atrelada a essa indústria, ter um posicionamento hoje que, ao nosso entender, não vem contribuindo como já contribuiu em anos anteriores para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, principalmente na questão do cumprimento da cláusula do conteúdo local. E, assim, em decorrência dessa preocupação, eu entrei com o requerimento de criação dessa comissão especial e, a partir dela, da sua instalação, no mês de março desse ano, nós estamos nesse trabalho de realização de reuniões com os setores, que são todos os setores envolvidos. Então, a ANP tem sempre acompanhado, também o Sinaval acompanhado, já fizemos reuniões, inclusive, com o senador Nelsinho Tradi, que era o relator da matéria da BR do Mar, enfim, são várias as ações que a comissão tem realizado, inclusive, num encontro com a Engeprom, com os almirantes que são os gestores da Engeprom e criadores também da Associação do Cluster Tecnológico Naval. E, em decorrência também dos trabalhos da comissão, nós já podemos, né, doutor Mauro, falar em ações positivas. Uma delas é o ingresso do projeto de lei que fala da economia do mar, em coautoria com o deputado Luiz Paulo e Valdete Carneiro, que também foi fruto das reuniões realizadas com a Associação do Cluster Tecnológico Naval. E essa associação, eles também vêm se reunindo semanalmente para falar sobre outros temas, não é? Porque também precisam de legislações específicas. Uma delas, um desses temas é a questão do descomissionamento, desmantelamento de navios e plataformas, não é? Mas, assim, a nossa preocupação é que, é tentar entender, né, e aí vocês como atores nesse cenário, né, do desenvolvimento econômico, atrelado a todas essas atividades, são importantes nesse processo de escuta para que nós possamos compreender, não é? De que forma que o poder público, não só o executivo estadual, o legislativo estadual, mas também o executivo federal e o legislativo federal podem estar contribuindo para a melhoria desse cenário, não é? econômico, de forma que as empresas que operam no Brasil possam contribuir também, ainda mais com a economia do nosso estado do Rio de Janeiro, né, especialmente o nosso estado do Rio de Janeiro, porque a gente mora nele, né, vive nele, somos, cria desse estado, mas a gente pensa também a nível de Brasil, né, mas sempre botando embaixo do braço, né, e ninando o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, o motivo também do convite, não é? Dos senhores, não é? Que representam a Total, que representam a Shell, que representam a Equinor, e que são operadores nos campos de exploração e produção de petróleo e gás aí no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, fazendo aí essa breve introdução dos nossos trabalhos, não é? Nós vamos estar fazendo também algumas perguntas, eu não sei se alguma das empresas convidadas preparou algum painel que gostaria de estar compartilhando. Pois não, doutor Mal. Eu posso falar rápido para tentar fazer uma contextualização também, geral, rapidamente, sobre... Claro, importantíssimo. Doutor Mauro é a nossa grande cabeça aqui da assessoria tributária da LERJ, economia. Bom, primeiro, a alegria de estar aqui vivo, né, depois de passar 10 dias aí na UTI da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Hospital Universitário com Covid, de ver todas as amigas e amigos aí, e dizer que há um ano e três meses atrás, o deputado André Siciliano, ele, preocupado com os rumos do estado do Rio de Janeiro e a crise estrutural que o estado do Rio de Janeiro tem, com base no Instituto Fiscal Independente do Senado, e criou uma assessoria fiscal na LERJ, me convidou para presidir, e eu conversei com ele que, na verdade, a gente precisa estar discutindo a questão fiscal subordinada a uma estratégia de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, até porque, quando a gente fala de questão fiscal, a gente não pode falar só de despesa, a gente tem que falar de despesa e de receita, e é claro que a receita está extremamente articulada, independente do dinamismo econômico da região, quer dizer, imposto costuma ser pró-cíclico, quando a economia cresce, a receita tributária cresce mais que proporcionalmente, e quando a economia entra em uma recessão, a receita tributária tende a cair mais que proporcionalmente. O estado do Rio de Janeiro, desde os anos 70, a economia no Brasil que, infelizmente, menos cresce, então tem uma crise estrutural gravíssima, tem uma crise também de representação política, tem falta de reflexão regional, nós temos muita tradição de discutir Brasil e mundo, e pouca tradição de discutir região, perdemos cerca de 700 mil empregos cartelacionados de 2015 para cá, estamos apenas na décima terceira posição em termos de receita de ICMS, em termos de receita corrente líquida, nós estamos na décima e tal posição entre as unidades federativas, temos uma crise fiscal com pouco funcionário público ativo, e com problemas também, quer dizer, com relação à aposentadoria, mas também que já se tem tido avanço e pode ser resolvida médica ou comprada, então, e aí a ideia nossa, combinado com o Brasiliano e com as discussões que a gente tem tido, aliás, é qual é a estratégia sistêmica para o estado do Rio de Janeiro, como pensar essa economia de forma sistêmica, a partir dos sistemas produtivos, dos complexos produtivos, em que o estado do Rio de Janeiro tem mais potencialidade, e aí pensar nos sistemas produtivos, não de forma setorial, mas de forma sistêmica, propriamente dita, então, hoje em dia, no quadro da chamada economia 4.0, era difícil dizer onde começa a indústria, onde acaba o serviço, onde acaba o serviço, onde começa a indústria, então, a gente pensar, então, quais são as oportunidades para o estado do Rio de Janeiro, no campo do complexo petróleo e gás, no campo chamado complexo da economia da saúde, a gente viu a importância de produzir internamente, agora mesmo teve um atraso nas vacinas, então, como atrair também esse complexo para o estado do Rio de Janeiro, é um outro conjunto de atividades que tem sinergia, que trata-se de turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia, desfazer censos comuns com relação ao estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Grosjeis claramente tem uma potencialidade turística grande, o estado também, mas o turismo hoje é muitíssimo menor do que muitos pensos, então, muito senso comum também equivocado, e a ideia é a gente também não ficar só no samba, é uma nota só, do setor privado reclamando de imposto, o estado precisando arrecadar mais, e como é que a gente pensa, quais são os startes para a gente sair desse longo ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, o Paul Krugman, que é economista e prêmio Nobel, ele fala muito da ideia de que as regiões sempre têm forças que atraem e forças que expulsam, no Rio de Janeiro, desde os anos 70, a gente tem tido mais forças que expulsam do que atraem. Entendendo também, e aí seguindo a liderança da minha líder, Magda Chambriac, a gente ainda, com toda a questão da transição energética, desafio, nós teremos décadas com petróleo importante, o custo de extração aqui em alto mar, ele é extremamente baixo, nós somos líder em tecnologia, e a gente quer estabelecer parcerias, a gente quer seriedade, a gente quer transparência, por exemplo, nas receitas de participações especiais, e a ideia também é não ficar no olhar apenas de curto prazo, mas tendo também um olhar de médio e longo prazo, eu acho que as economias capitalistas bem-sucedidas, como, por exemplo, a Alemanha, elas, na verdade, elas têm, até trabalhadores, inclusive o Conselho das Empresas, têm uma visão mais de médio e longo prazo, a gente não pode ter uma visão míope aí só de lucro de curto prazo, mas também tendo racionalidade e pensando vantagens comparativas, que o Estado do Rio de Janeiro pode ter, que o Brasil pode ter, como o Estado se insere, não só do ponto de vista estático, mas também do ponto de vista dinâmico, como fizeram todas as nações se desenvolveram, como na Goiá, enfim, que é os Estados Unidos do século XIX, a Japão do pós-guerra, a China nos últimos 30, 40 anos, e quais são as parcerias e como é que a gente pode estar caminhando, de forma, cada um também tendo, quer dizer, é claro, os seus interesses, as suas visões, mas quais são os jogos de ganha-ganha possíveis, e aí, na verdade, o deputado André Cigano reconhecendo isso, está transformando essa comissão em comissão permanente, e trabalhar com essa ideia, trabalhar com a ideia de complexo produtivo, sistemas produtivos, e quais são aí as janelas de oportunidades, Estado do Rio de Janeiro também é a máquina estadual se profissionalizar, está certo? A gente poder entrar aí depois desse longo círculo vicioso, entrar no círculo virtuoso, esses são os dados, acho que a gente tem que ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Obrigado, deputada. Nada, doutor Mauro. Então, logo no início da sua fala, o senhor disse que vai estar saindo a segunda edição da nota técnica, e que aqueles índices que inicialmente o senhor tinha colocado em relação aos investimentos da Petrobras em si, mais de 70% dos contratos vão para fora do país, e 19% ficariam no Estado do Rio de Janeiro. Então, esse índice aumentou um pouquinho, foi isso que o senhor falou. Isso, exatamente. Agora aumentou um pouco, está em torno de 25% do Estado do Rio de Janeiro. E também essa questão que foi colocada, para a gente iniciar aí uma rodada de perguntas, com relação a essa mudança mesmo, da matriz energética, que vai ter que aos poucos caminhar para outros tipos de matrizes. Mas, com toda certeza, o complexo do óleo e gás ainda vai perdurar pelo menos uns 50 anos. A gente tem essa perspectiva, ou mais. Então, juntamente com a Petrobras, a gente sabe que os senhores, eles formam um importante player dentro do desenvolvimento do nosso Estado e do Brasil. E aí eu tinha feito ali uma colocação, eu não sei se alguma das empresas participantes, que a gente já agradece aí pela atenção, trouxe algum painel para estar sendo colocado, ou se eu posso, então, fazer as perguntas. Isso também, dentro das perguntas que eu for fazendo, por ordem de inscrição aqui no chat, aí vocês colocam, levantam a mãozinha, que aí a gente abre o microfone para as respostas. E também algum dado que vocês não tenham de pronto, nós vamos encaminhar o ofício complementando as questões, está bem assim? Porque eu sei que nem tudo vocês podem ter a resposta imediata. Então, eu vou iniciar aqui fazendo as perguntas. Presidente. Pois não, Thomas. A Shell trouxe uma breve apresentação aqui. Se permitir, a gente pode começar pela tela para fazer um breve contexto. Podemos sim. Eu só estou tentando compartilhar aqui, mas parece que está bloqueado. Não sei se alguém consegue autorizar aqui o compartilhamento. É, ele vai desbloquear. Presidente, a Equinor também trouxe. Então, na sequência, a gente pode fazer também a nossa. Ótimo. Então, primeiro a Shell, o segundo a Equinor e a Total Energies. Ok, perfeito. Já aceitou aí, Lucas? Pronto, já entrou na tela. Vocês estão vendo aqui minha tela? Sim. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou o Thomas Lucena, sou gerente de Relações Governamentais da Shell. Primeiramente, em nome da Shell, gostaria de saudar a presidente dessa comissão, a deputada Célia Jordão e as demais autoridades aqui presentes. Cumprimentar a doutora Magda, ex-diretora-geral da ANP, parte da equipe técnica, assessora fiscal da casa, bem como o Mauro Osório, desejando aí, prontamente, uma boa recuperação depois desse susto. E saudar também aqui os representantes da ANP, o Bispo e o Tinoco, através de quem eu saúdo todas as demais autoridades aqui presentes e os participantes dessa comissão. A Shell reconhece a importância dessa comissão para o Estado do Rio, entende a relevância da cadeia de óleo e gás e da indústria naval para o Estado. Então, da mesma forma, o Estado é estratégico para o nosso setor. Shell busca manter esse diálogo produtivo com o poder público, uma postura de colaboração e transparência. Por isso, esperamos aqui poder contribuir da melhor forma possível com essa comissão especial. Eu já parabenizo aí a presidente, desejo muito sucesso aí na formação da comissão permanente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Imagino que não deve ser novidade para vocês, que a Shell se considera também uma empresa carioca, nossa trajetória é centenária aqui no país, em vários momentos importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Nossa operação começou em 1913, em um pequeno prédio comercial na Rua da Alfândega, onde a Anglo-Mexican comercializava o querosene Aurora e outros óleos industriais e gasolina. E inaugurou no ano seguinte, na Ilha do Governador, a primeira planta de produção que está em operação até hoje. Aqui no Rio, nós somos patrocinadores do Prêmio Shell de Teatro, um importante prêmio aí para a classe artística do Estado. Em 1990, outro marco representativo, patrocinamos a restauração do Cristo Redentor, aí um símbolo turístico da nossa capital. A Shell foi a primeira empresa internacional de óleo e gás a produzir no Brasil após a abertura, em 1997. Em 2003, começou a produção na Bacia de Campos com o projeto Bijupirá e Salema, operando a FPSO Fluminense. Em 2011, a gente juntou esforços com a COSAM, grande empresa da área de etanol, para criar a Raizen, um grupo de distribuição de combustíveis e produção de etanol de primeira e segunda geração a partir da cana-de-açúcar, um produto que é genuinamente brasileiro. E atualmente, essa empresa carrega a marca Shell nos seus mais de 7 mil postos de combustíveis entre o Brasil e a Argentina. Outro marco relevante, em 2013, nos juntamos a Petrobras e outras três empresas para formar um consórcio vencedor, primeiro contrato de partido de produção aqui no Brasil, o Bloco de Libra, que já está em produção no campo de Mero. Em 2015, a empresa tomou uma decisão global com um reflexo grande no Brasil, que foi a compra dos ativos de exploração e produção da BG, consolidando parceria aí com a Petrobras, e essa integração começou em 2016. Temos outros projetos de patrocínio também no Rio de Janeiro, o Prêmio Shell de Educação Científica, a Shell Eco Marathon, somos mantenedores do Museu da Manhã, isso tudo está alinhado com a estratégia global da companhia de conectar com os temas de educação, ciências e inovação, são temáticas fundamentais aí para a companhia. A gente falou um pouco do contexto da transição energética, desde 2017, estamos atuando também em outros segmentos, como principalmente o gás natural, geração e comercialização de energia elétrica, projetos de energia solar e eólica, e estamos estudando formas de mitigação de emissões de carbono no Brasil, em soluções baseadas na natureza. Também tivemos a termoelétrica Marlin Azul, localizada em Macaé, no norte fluminense, está num estágio avançado de obras, são investimentos de 2,5 bilhões de reais, gerando atualmente 1.800 empregos diretos durante a fase de construção, e são esperados mais 150 empregos na fase de operação. A planta deve ficar em produção em 2023, e a expectativa é que gere energia o suficiente para atender cerca de 450 mil pessoas. No entanto, mesmo nessa transição, a área de upstream, como a gente bem falou aqui, o Mauro bem falou, continua sendo fundamental para a nossa operação, tanto no Brasil como no mundo todo. O negócio de exploração e produção de petróleo segue como sendo importante para a Shell, focando em alta qualidade e eficiência cada vez mais. Nossas atividades aqui no segmento de upstream são essenciais para segurar o fluxo de caixa, que vai permitir investir na estratégia de transição. No Brasil, hoje, a Shell está presente em 23 blocos de exploração, 8 blocos de produção em 3 setores, 3 grandes áreas. O primeiro sendo esse aqui na Bacia de Campos e Santos, no Sudeste Brasileiro, depois na Bacia de Potiguar, no Nordeste, e também na Bacia de Barreirinhas, também no Nordeste, mais para o Norte do país. Falando especificamente de Rio de Janeiro, a Shell participa em 9 blocos de exploração e 4 blocos de produção, são contratos de concessão, como eu falei, o de Peraí-Salema, temos também participação no BMS 11 e 11A e o BMS 54, o Gato do Mato. E, recentemente, adquirimos o CM 791 na 15ª rodada, 713 e 659 na 16ª, e, no final de 2020, o 757 no 2º ciclo de oferta permanente da ANP. Participação nos contratos de partilha Mero, Libra, como eu já falei, Três Marias, Saturno, Alto do Cabo Frio Oeste e Sul do Gato do Mato. São diversos ativos aí em fase inicial de exploração e podem representar importantes investimentos no futuro, dependendo do resultado das campanhas exploratórias nesse cluster. Os investimentos da Shell com a indústria local vão além dos projetos que temos no Brasil. O Brasil possui experiência de ponta para oferecer soluções a projetos em águas profundas no mundo inteiro. Em 2018, a Shell contratou a PetroServe para fornecer uma sonda de manutenção do Parque das Conchas na Passeia de Campos. Foi a primeira vez que a Shell alugou uma sonda de perfuração de uma empresa brasileira. Em julho de 2018, novamente, contratamos a empresa brasileira Constellation, que afetou a sonda Brava Star para a campanha de perfuração de poços exploratórios. Além disso, temos tecnologia sendo exportada para os projetos da Shell fora do Brasil. Alguns exemplos são o fornecimento de árvores de Natal no projeto Bonga, fase 2, na Nigéria, e a usinagem de peças para o projeto Apomatox, nos Estados Unidos, junto com a Tecnip FMC. Importante destacar que, atualmente, 90% dos nossos gastos anuais são com fornecedores locais. Esses dados são de final de 2020. E, da mesma forma, os nossos quase 400 contratos em vigor, 90% são com fornecedores locais. E esses contratos representam um gasto médio anual de quase 3 bilhões de reais, entre logística, apoio, operação, manutenção, escoamento da produção, etc. Eu me refiro aqui só aos ativos de offshore operados pela Shell Brasil. Se a gente for considerar os ativos não operados, a nossa parceria com a indústria local é ainda mais sólida. Eu acho que são boas notícias aí que queremos ter cada vez mais para compartilhar, e penso que todos ganham com isso. No meu último slide, eu gostaria de destacar a nossa atuação relevante também na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Até hoje foram investidos no Brasil cerca de 800 milhões de reais em P&D nos últimos três anos. E temos mais 1,6 bilhões a serem investidos nos próximos cinco anos, de 2022 a 2026. E o mais relevante, 80% desse valor foi investido aqui no estado do Rio de Janeiro. De 2010 a 2020, a Shell desenvolveu cerca de 160 projetos no Brasil inteiro, usando as cláusulas de P&D da ANP. E desses projetos, 82 desenvolvidos no Rio de Janeiro, ou cerca metade dos projetos realizados pela Shell, tem como executor primário uma instituição localizada no estado do Rio de Janeiro. são 42 desenvolvidos com universidades e outros 40 projetos com instituições de pesquisa ou com os nossos fornecedores como executor principal. Então, novamente, em nome da Shell, queria agradecer aqui a oportunidade de participar, trazer algumas informações sobre o tema, que é de extrema relevância aqui para o estado do Rio e fico à disposição para quaisquer perguntas aí da comissão. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, as informações da Shell são bastante animadoras, e a gente, Thomas, gostaria de perguntar, em primeiro lugar, apesar de você ter feito essas colocações todas, essa projeção dos projetos, de novos projetos, esses que já estão previstos, quais seriam eles para os próximos anos aqui no Brasil? E eles estão localizados aqui? Porque a Shell, como você falou, atua não apenas no estado do Rio de Janeiro. Esses projetos previstos, eles serão executados aonde? Presidente, obrigado aí pela pergunta. Como eu mencionei, a Shell, em exploração e produção, atua basicamente em três grandes áreas, três setores, digamos assim. O setor da Bacia de Santos e Campos, com certeza, dentro desses três, é o mais desenvolvido. É uma bacia já madura, já conhecida. com um risco exploratório bem mais baixo do que os demais ativos que se encontram na margem equatorial, que são considerados ativos de fronteira, novas fronteiras. Então, com isso, o conhecimento técnico, geológico da região é bem menor, bem mais incipiente e também desafios grandes por se tratar de uma nova fronteira com questões relacionadas ao licenciamento ambiental. então, com certeza, o nosso foco hoje, mais de curto prazo, são nessas bacias conhecidas, Santos e Campos. Eu mostrei o slide que tem os ativos de exploração aqui próximos, que são os que estão dentro do pipeline, mais perto de serem desenvolvidos, mas, claro, isso muito vai depender dos resultados das campanhas de exploração e do potencial que esses ativos trazem para o seu desenvolvimento. Claro que também questões como a comercialidade e a economicidade desses ativos é extremamente importante. a Shell atua de forma global, com ativos não só no Brasil e a atração de investimentos nesse nível global vai muito depender do potencial que essas áreas têm para o desenvolvimento econômico. Então, um dos nossos principais papéis aqui como representante da Shell Brasil é fazer com que esse desenvolvimento evolua e que a gente consiga atrair esse investimento global do grupo Shell para cá para o Brasil. Mas isso não depende nem só de nós, nem só da geologia, também de todo o arcabouço legal e regulatório do ambiente onde a gente opera. Então, claro que a depender dessa economicidade nós vamos desenvolver esses ativos aqui que estão bem próximos aí do estado do Rio de Janeiro. Você está falando da conclusão das pesquisas, de exploração. Tem um prazo previsto? Porque normalmente ela dura cerca de um ano, um ano e pouco, esse período de exploração. É, presidente, depende muito do contrato e de qual rodada de concessão eles foram concedidos. Cada contrato, cada rodada tem um prazo de tempo de exploração diferente. Eu aqui infelizmente não trouxe aí quais são os prazos para cada um desses contratos, mas eu entendo que o que está mais próximo, que está mais no pipeline que é de uma rodada mais antiga é o BMS 54. Ele tem uma parte em concessão, uma parte em partilha da produção e o período exploratório, se não me engano, vai até 2025, salvo engano, tá? Então, eu teria que checar essa informação, me comprometo aqui a trazer mais dados num próximo momento ou enviar aí para a comissão especial. Complementarmente, tá bem, a gente encaminha um ofício, né, para que a gente possa também pedir a você antes que eu esqueça, né, Thomas? Depois você podia disponibilizar, por favor, a sua apresentação, tá bem? Para a comissão. A senhora me pergunta uma pergunta? Pois não, doutora, pode fazer. Boa tarde, Thomas, já nos cumprimentamos, mas boa tarde outra vez. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, no caso desse BMS que você mencionou agora, o 54, se eu não me engano, isso é gato do mato, não é? Perfeito. que existia lá uma previsão de uma unidade de produção, você já tem algum tipo de perspectiva para essa nova unidade de produção? Como é que se... você tem alguma notícia para a gente em relação a isso? Doutora Magda, eu sei que esse processo é liderado pela nossa área de projetos de tecnologia dentro do time de contratações e procurement. existe um estudo sendo elaborado no momento, eu não tenho muitas informações para trazer de como isso está andando, mas nenhum contrato foi firmado até o momento e, como eu mencionei, ainda está em fase de informações, não tem nada por enquanto definido com relação ao desenvolvimento do campo de gato do mato. E uma outra coisa que a gente estava querendo saber também, Thomas, era em relação a portos de apoio. Como é que vocês estão vendo isso? Com relação ao nosso suporte hoje de portos, nós temos parcerias e contratos firmados com o Porto do Açú e fazemos operações também na Bacia de Santos, em Alto Mar, principalmente operações de chip-to-chip. Temos também portos relacionados à logística, armazenagem, manuseio e também transporte de pessoal, parte saindo do Espírito Santo, principalmente para os ativos mais ao norte da Bacia de Campos, o projeto Parque das Conchas, o BC10, e também no norte fluminense saindo de Campos e de Macaé para as operações do Pujibra e Salema. Temos parceria também com algumas bases de logística em Vitória e Vila Velha no Espírito Santo. Eu acho que é isso mais ou menos o que temos no portfólio hoje. E você entende, só para complementar essa questão, doutora Magda, do esporte, que a senhora iniciou a pergunta, se o Thomas entende satisfatória o apoio portuário e tem alguma sugestão de melhoria, se atende plenamente à demanda da empresa? É, atualmente, presidente, nós temos só dois ativos em operação, em produção, que é justamente o BC10 e o Bipra e Salema. O Bipra e Salema e o BC10 são ativos da rodada zero, então são, como eu mencionei, o Bipra e Salema está em produção já há quase 18 anos, então não existe muito mais oportunidade para redesenvolvimento ou para continuidade de operação, até porque o contrato de concessão termina em 2025, então são ativos bem maduros e hoje em dia toda a infraestrutura logística nos atende para esses projetos que estão em vigor. Para futuro, é um pouco relacionado à primeira pergunta, dos novos ativos e da otimização dos recursos de logística que servirão como apoio para o eventual desenvolvimento desses campos e declaração de comercialidade, isso dependendo de como for, imagino que nova infraestrutura logística será necessária, vai depender muito se ela é disponível ou se ela ainda vai ter que ser desenvolvida em termos de infraestrutura para as operações. Entendi. Quer complementar, doutora Magda, que eu cortei a sua intervenção? A senhora está no mudo, doutora Magda. Não, obrigada. Era isso que eu ia perguntar, porque afinal de contas a gente está com impressão migrando para o sul do Estado, e a gente sempre fica curioso para saber como é que o Rio de Janeiro, como é que o Terói, como é que a Angra dos Reis se inserem nessa exploração. Tada, eu posso fazer uma pergunta e complementar, água, Pô? Pode fazer, pode fazer. Pois é, ainda com relação à Shell e as demais, quer dizer, na verdade, quer dizer, novamente, a gente tem que pensar o complexo petróleo e gás, porque, se não, falando com toda sinceridade, o setor petróleo e gás fica muito mais como um enclave do que como uma âncora para a economia do Estado do Rio de Janeiro, que, aliás, foi o que foi até hoje. mas nós temos, quer dizer, várias bases. A gente olha, por exemplo, Macaé, Macaé, ela virou a base terrestre e marítima do Pó-Sal, da Bacia de Campos e gerou uma estrutura produtiva e uma receita de CMS, de ISS para a prefeitura de Macaé, é muito significativo, o dobro da de Niterói, por exemplo, que é uma cidade de classe média e classe alta, de setor serviços forte. E aí eu gostaria de perguntar um pouco para a Shell, uma das coisas seria como é que ela vê a perspectiva de bases marítimas e aéreas, por exemplo. Ali em Niterói, hoje, você tem ali um porto privado, você tem uma área que tem perspectiva de crescimento, tem ali um mix de atividades econômicas naquela frente marítima que passa pela, se não me engano, a Hellebacher que está lá, e você tem também base marítima e que pode vir a crescer. Da mesma forma, a Maricá tem ali um aeroporto, agora teve a liberação ali do seu porto que talvez se amplie e nós temos também Cabo Frio e ainda tem o Açur. Então, não sei se a Shell teria condição de estar nos respondendo, até para a gente estar discutindo também com as prefeituras e com o governo do Estado dessas perspectivas, a Maricá, inclusive, que tem uma companhia de desenvolvimento, o Condemar, que cuida ali do aeroporto, quer dizer, tem o aeroporto aqui também de Jacarepaguá, sempre tem a perspectiva ali também para a Angra, então, como é que vocês veem? A Angra também tem aeroporto, doutor Mauro, que vai ser ampliado, inclusive. Então, como é que vocês veem, quer dizer, com a estratégia de vocês, quer dizer, do ponto de vista de barra, aérea e marítima, se existe hoje já alguma estratégia, quais seriam as necessidades e, é claro, o fator de distância também conta, principalmente quando você vai para 300 quilômetros, quer dizer, a estação em alto mar, e a importância que essas bases podem ter, como eu citei aqui o caso de Macaé, Macaé hoje, depois de toda essa crise, deputado, é o quarto ou quinto município, tem que olhar aí os dados agora atualizados, que tem melhor relação entre o privado e a população entre todos os municípios de mais de 100 mil habitantes do sul e sudeste. Então, isso aqui é saber se a Shell tem uma perspectiva, alguma estratégia em termos dessas opções de base aérea e marítima, se existe já alguma estratégia mais definida e quais seriam as ponderações também a serem feitas nesse sentido com relação às prefeituras. Doutor Maru, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que a Shell por já ser uma empresa consolidada já há muitos anos e, como eu mencionei, a primeira operadora depois da abertura, fora a Petrobras, a empresa internacional no setor de exploração e produção de óleo e gás, tem um portfólio já relativamente amplo e robusto com relação à questão de logística. Dentro das bases que o senhor citou, a gente tem presença praticamente em todas elas, a nossa operação aérea amplamente hoje tem saído da região de Campos, do município de Campos, mas também temos contratos firmados com o Macaé. a NITJOR aqui em Niterói, como o senhor citou também, é uma base na qual a Shell opera já há muitos anos. Temos presença ali, inclusive, com um escritório avançado de operação nossa. E Macaé tem se transformado num hub muito relevante, principalmente pela chegada do Rota 2 na região do Tecab para o desenvolvimento de atividades relacionadas a gás e atividades onshore, como eu citei. Temos a termoelétrica Marlin Azul hoje em plena construção, as obras andando de forma bem avançada, bem antecipada, e toda a operação gira ali em torno do município de Macaé. Então, mais ou menos, esse o portfólio que a gente está operando, isso sem citar, claro, que acho que não é pertinente aqui no escopo dessa comissão, a operação que a gente tem no Espírito Santo, que também tem uma presença longa e relativamente considerável lá na região de Vila Velha e de Vitória. Obrigada, doutor Mauro. Só para entender aqui um pouquinho e passar também para a Equinor, não te esgotar de perguntas, você mencionou que a Shell alugou duas sondas, aliás, alugou sondas de duas empresas brasileiras, assim como também dos 400 contratos firmados, 90% deles foi destinado foram investimentos locais, com 3B anuais de investimento local. Que contratos seriam esses? Que serviços, que produtos você saberia informar? Thomas, porque a gente está falando, vocês também contratam plataformas, vocês alugam plataformas, para os campos que já estão em produção e são contratados aonde? Sim, perfeito. As nossas duas unidades em operação no Brasil... Deputada, deixa eu acrescentar uma coisa à sua pergunta, Thomas, me perdoe, acrescente na pergunta da deputada Célia a questão do barco de apoio também, por favor. eu primeiro tentar fazer um aviso aqui, eu não tenho a relação desses contratos todos comigo, como eu falei, eles são geridos pelo nosso time de contratações, CIP, mas eu posso prover alguma informação de alto nível, claro que desde que não seja sensível, mas esses contratos basicamente se referem à manutenção das nossas operações, então sim, presidente, entram todas as empresas logísticas de embarcação de apoio, de troca de turma de aeronave, mas também a operação propriamente dita, as nossas duas unidades em campos operadas pela CEL, uma tem a operação pela SBM no Espírito Santo e outra pela MODEC do Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, e enfim, todos os serviços de... É apretada, então? Elas... É apretada da MODEC. Independente da questão da propriedade da embarcação, elas são operadas pela MODEC, pela MODEC do Brasil. Então, esses são gastos correntes que a empresa tem na manutenção dessa produção mensalmente e que somam essa monta de contratos de 3 bilhões de reais por ano. Entendi. E as embarcações de apoio, como a doutora Magda falou, também são embarcações afretadas. Sim, bem como os contratos relacionados às bases de apoio, como o doutor Mauro perguntou inicialmente. Está ótimo. Agora, nós vamos passar para a equinó. Aí, se houver necessidade, a gente volta... Só uma perguntinha a mais, devolvido. Estou mostrando de você também, viu, Thomas? Obrigado. Só uma pergunta a mais. Não sei se a Shell trouxe, isso pode nos passar depois uma relação atualizada, dos investimentos em empreender por Estado e no Estado do Rio de Janeiro o valor goblal das universidades. Até que a Shell tem a presença, pelos últimos dados que eu tinha olhado, significativa. Se você tem esses dados aí, se não tiver, depois pode estar passando aqui para a nossa comissão, para a gente estar acompanhando, porque isso é uma outra coisa que é importante aqui para o Estado do Rio de Janeiro, enfim, que é dado, inclusive, a presença dessa área do Complexo Petróleo e Gás nas universidades aqui fluminenses, particularmente, acho que na verdade é o FRJ, COP e PUC, não é? Não, claro, doutor Mauro, eu cheguei a mencionar, a gente até hoje investiu cerca de 800 milhões de reais e temos mais dois terços desse valor, quer dizer, na verdade, dobra essa monta 1,6 bilhões nos próximos cinco anos e eu citei que 80% desse investimento é despendido aqui no Estado do Rio de Janeiro. A UFRJ é grande parceira nossa, temos, inclusive, alguns laboratórios formados com eles, eu não tenho essa relação toda aqui, eu tenho, por acaso, eu trouxe a da UFRJ de 2016 a 2020, temos 29 iniciativas com eles que somam 360 milhões de reais em investimento, são 16 laboratórios e 360 profissionais envolvidos. a maior parte desses projetos específicos na área de exploração e produção, cerca de 52%. Depois, se puder mandar uma série histórica para nós, é interessante. Claro, sem problema nenhum. Obrigada, Thomas. Obrigada. Agora, eu vou passar a palavra para os representantes da Equinó, aí eu não sei quem vai fazer a apresentação, se é o Rafael ou a Glicia, que já está na tela. Presidente, sou eu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite. Vocês me desculpem se o som estiver meio ruim, aqui eu estou no escritório da Equinó, no Rio, e é obrigatório o uso de máscara, tá? Então, vocês me avisam se estiver um pouco abafado. Não, está bem, está chegando claro. Obrigada. Tá bom. Queria agradecer, então, o convite para a participação da Equinó nessa comissão especial, saudar a excelentíssima senhora deputada da Série Jordão, parabenizar a senhora deputada pela condução dessa comissão especial e também saudar os outros presentes nessa sessão. Doutora Magda, prazer vê-la de novo, doutor Mauro Osório, também os representantes da ANP, da Sinaval, meus colegas da Shell e da Total. Bom, sou o Rafael Amaral, diretor de contratos e suprimentos da Equinó, e também estão presentes comigo, como vocês viram aí, a coordenadora de contratos da Equinó, Mônica Panissé, e o gerente de relações institucionais da Equinó, Tiago Martins, junto com a Glícia Gomes. Bom, presidente, nossa intenção aqui é fazer uma apresentação rápida sobre os projetos da Equinó no Brasil, dar um pouquinho de ênfase nos projetos relacionados ao Estado do Rio de Janeiro, como a gente está criando valor aí, mostrando um pouquinho dos benefícios para o Estado. Próximo slide, por favor. A Equinó é uma empresa norueguesa de energia, com forte presença internacional, nós estamos presentes em mais de 30 países, atualmente com mais de 20 mil funcionários no mundo todo. nossos números no último quarto de 2020 chegam a quase 4 bilhões de dólares em ganhos ajustados, uma produção aproximada de 2 milhões de barris equivalentes por dia, e 36% disso é fora da Noruega, produção internacional. Nós estamos crescendo rapidamente, de forma muito intensa, na parte de energia renovável, que eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente. e com o nosso, através do nosso negócio de eólico offshore, nós estamos nos posicionando como uma empresa de energia ampla. E hoje, a prova disso é que nós já atendemos mais de um milhão de lares europeus com energia limpa. Próximo slide, por favor, Tiago. Nós temos uma ambição de ser a empresa líder na transição energética e zerar nossas emissões até 2050. Para quem conhece, nosso CEO Anders Opedal, ele já foi presidente do Brasil, então muitos deles, muitos de vocês talvez conheçam ele, ele desenhou um caminho de aceleração da transição energética através da otimização do portfólio de óleo e gás, acelerando os investimentos em renováveis e construindo novos mercados com as soluções de baixo carbono. Por que é interessante isso? Porque isso aumenta cada vez mais a competitividade dos projetos, tanto pelo contexto externo quanto pelo contexto interno. Bom, nossos pilares estratégicos, eles são baseados em seis palavras, sempre seguro, alto valor e baixo carbono. Esses pilares continuam firmes, mas o Anders desenhou três linhas de trabalho claras, que eu vou explicar um pouquinho, bem rápido. Primeiro, otimização do nosso portfólio de óleo e gás. A gente prevê um fluxo de caixa global positivo se a gente considerar o barril a 30 dólares até 2026. Então, é um portfólio resiliente. Através disso, nós visamos uma alta criação de valor em renováveis, planejando investir 50% direcionando esses investimentos em renováveis até 2030. Então, é uma parcela significante dos nossos investimentos de capex em energia limpa na empresa global. por fim, queremos desenvolver novas oportunidades e ver novos mercados em soluções de baixo carbono. E aí, a ambição é reduzir até 40% na intensidade net de carbono até 2035, ou seja, neutralizar nossas emissões e offsetar as emissões de carbono do nosso portfólio. bem, essa estratégia que eu falei rapidamente, ela casa muito bem com a nossa presença no Brasil. Não preciso nem dizer que é um país com recursos naturais abundantes. Nós temos óleo, gás, vento, água, sol e também potencial para construir novos mercados com as soluções de neutralizações das emissões de carbono, como a gente já vem falando ali, hidrogênio de várias cores e também a parte de captura de carbono que vem sendo discutida amplamente no cenário da indústria. Próximo slide, Tiago, por favor. Bom, esse é meu último slide. o propósito da Equinor é um só. Tomar recursos naturais em energia e progresso para a sociedade. Semana passada, nós comemoramos no Brasil 20 anos de Equinor no país. Nós já investimos mais de 11 bilhões de dólares no país e nós estamos progredindo bem o nosso planejamento de continuar investindo mais 15 bilhões de dólares até o final de 2030. Nós temos um portfólio que é sólido e diversificado em várias fases de desenvolvimento, desde a exploração de oligais até estudos para desenvolvimento de parques eólicos. Mas vamos começar com o peregrino, um campo onde poucos achavam que seria possível extrair barris de petróleo. Hoje já foram mais de 200 milhões com segurança. Infelizmente, nós tivemos um incidente em abril do ano passado que levou a uma parada de produção. Estamos fazendo todos os esforços para retomar essa produção de forma segura e sustentável. Além disso, com o projeto de Peregrino 2, estamos na fase final de comissionamento de uma terceira plataforma para aumentar em quase 250 milhões de barris recuperáveis a vida útil desse projeto que é super importante para as nossas operações do Brasil. É importante notar que o nível de atividade atual no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo no campo de peregrino, vai demandar apoio significante da indústria carioca. Estamos falando aqui de apoio marítimo, estamos falando aqui de competência técnica para fazer manutenção, projetos de modificação, nós estamos falando aqui de pintura, nós estamos falando aqui de inspeção. Então, é algo que vai demandar empresas de serviço ao longo do período onde vamos precisar trabalhar com a integridade, com a segurança, com compliance, para que as unidades se estendam cada vez mais e podemos continuar produzindo com segurança, com compliance e com eficiência. Bom, temos uma parceria de 25% no campo de roncador, que é operado pela Petrobras, um projeto de colaboração onde visamos juntos aumentar a vida útil do campo e elevar o fator de recuperação em até 10 pontos percentuais. Para quem conhece o campo de roncador, é um aumento significante no potencial de recuperação do campo. Bom, falando dos projetos em desenvolvimento, nós temos dois grandes projetos, é o projeto de bacalhau e o projeto de pão de açúcar. Primeiro, o projeto de bacalhau. Estamos progredindo para começar a campanha de perfuração da fase 1 do projeto de bacalhau no ano que vem. Nós já contratamos a sonda, já contratamos os serviços de perfuração com as três grandes empresas de perfuração do mercado. nós contratamos uma boa notícia para o estado do Rio de Janeiro, contratamos a Triunfo, que é a base de apoio para suportar essa campanha de perfuração e estamos caminhando para dar seguimento e trazer a unidade de produção para esse campo onde a gente espera ter o primeiro óleo em 2024. O projeto de pão de açúcar é um projeto muito especial para a Quinó. No ano passado tivemos um master muito importante que foi o conceito de seleção, que é basicamente como a gente fala para o mercado a forma como a gente vai desenvolver os recursos desse projeto. O pão de açúcar é um projeto de gás e condensado, ou seja, ele tem um volume significante de gás para ser extraído e desenvolvido e disponibilizado para o mercado. e a gente está falando de progresso e criação de valor para toda a indústria do Rio de Janeiro. Vocês sabem, todos nós sabemos do potencial que existe com gás natural para o Brasil, para o Rio e para todos nós. Nós estamos acompanhando de perto o progresso da regulação com a nova lei do gás. Sem dúvida, é algo que vai ajudar muito a economicidade desse projeto, mas não só ele não resolve. Nós precisamos de um projeto competitivo, nós precisamos de bons contratos, nós precisamos solucionar desafios técnicos que são variados para esse projeto poder ter sucesso e realmente ser desenvolvido para gerar valor, todo o valor e todo o potencial que ele tem para gerar para a sociedade no momento que a gente vê. Bom, por fim, meu último ponto é baseado em como a Equinol Brasil está se posicionando no setor de renováveis no Brasil. Nós estamos olhando basicamente dois segmentos principais, onshore solar, então o solar na parte onshore e também a eólica offshore. Vou falar primeiro do onshore solar. Nós estamos, nós temos uma planta lá no Quixeré, no Ceará, que é uma planta operada pela Escatec Solar, que é uma parceira nossa norueguesa e temos, através dessa parceria, desenvolvido algumas outras parcerias ao longo do Brasil. Recentemente assinamos um MOU com o Porto do Açú para um possível desenvolvimento de um parque solar lá nesse parque industrial que a gente vê algo bastante interessante sendo desenvolvido lá e queremos aproveitar todas as sinergias que o Porto oferece. Bom, na parte eólica offshore é algo que nós vemos com muito bons olhos. A regularidade dos ventos na costa brasileira é algo que atrai bastante operadores de todo o mundo. Nós, ano passado, entramos com estudo de impacto ambiental para um possível desenvolvimento de um parque eólico na região norte fluminense, pegando um pouquinho da parte capixaba. Estamos estudando a instalação de 320 turbinas potencial de geração de energia de 4 gigawatts. Bem significante. É algo que é muito cedo para falar e nós precisamos ver bastante progresso na parte regulatória. O ambiente regulatório precisa ter mais segurança para que a gente possa destravar os investimentos e ver as coisas acontecerem, mas sem dúvida é algo que apresenta oportunidades em todos os setores da indústria local. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Aguardo as perguntas e me disponibilizo aqui para respondê-las de acordo com as perguntas de vocês. Muito obrigada. Rafael, só pedindo depois para você disponibilizar por gentileza e estar lá no chat o endereço do e-mail para vocês colocarem aí também para os demais membros e participantes da comissão essas apresentações. Rafael, você na sua fala acho que me chamou a atenção alguns pontos. vamos aí de trás para frente você falou com relação a parte regulatória e mais segurança jurídica em relação ao ambiente de negócio. A empresa Equinor ela enfrenta quais dificuldades como nós colocamos lá também para a Shell que tipo de contribuição ao poder público não só estadual quanto federal poderia dar para a melhoria desse ambiente de negócios. Isso é uma questão. A outra você também colocou que a Equinor ela já atua há 20 anos no país nesses 20 anos investiu 11 bilhões de dólares e tem aí uma perspectiva de um investimento de mais 15 bilhões até o final de 2030. Esses investimentos futuros em que de que maneira seria efetuado em que segmentos quais serviços quais projetos para nós aqui do estado do Rio de Janeiro que perspectiva é o que esperar desses investimentos vai gerar emprego em quais atividades produtivas né porque a gente viu também você mencionar a questão da contratação da sonda mas essa sonda ela foi contratada certamente no exterior né e então a nossa perspectiva né e enquanto presidente dessa comissão é também adensar a nossa indústria naval seja pela parte offshore seja pela a questão né das embarcações de apoio que são verdadeiros navios né a gente fala embarcação parece que são barquinhos mas são navios então é eu gostaria né que você nos colocasse né essas questões que eu te indaguei né agora há pouco e se quiser também o BAS deve estar ouvindo viu BAS a hora que você desejar usar a palavra tá à sua disposição doutora Magda e doutor Mauro também mas é inicialmente era isso que eu queria te perguntar Rafael e parabenizar aí né pelas suas explanações Obrigado presidente vou começar então falando sobre a parte regulatória que apesar de não ser a minha especialidade eu posso te dar alguns insights aqui do que a gente vem discutindo tá pra nós operadoras o importante nessa questão da segurança jurídica é termos previsibilidade né é algo pra gente considerar toda vez que a gente discute marco regulatório lei e é essa parte de regulação nesses nessas novas soluções que a gente tem visto né então pras empresas como nós termos segurança de fazer investimentos em projetos que vão durar aí 30 40 50 anos é importante que a gente tenha é que a gente saiba que isso vai nos dar a segurança necessária é de um de uma receita de longo prazo que não vai que não é algo que vai mudar de forma repentina em um dois três anos então a gente precisa ter essa segurança até pra defender esses projetos internamente como somos uma empresa global tá então é algo que é a ser considerado tá por isso que é importante a gente considerar esse ponto sobre os investimentos que a senhora perguntou é eu quando eu falo 15 bilhões de dólares é esses investimentos até 2030 eles estão baseados no nosso portfólio atual que foi o que eu passei é no meu último slide então eles são investimentos na parte de desenvolvimento dos projetos são investimentos na parte de operação e manutenção é e também são investimentos é na parte de renováveis então todos os investimentos no país que eu mencionei estão englobam esses 15 bilhões é eu posso dar alguns exemplos aqui é relevantes de como nós trabalhamos com a indústria local e que eu acho que vale a pena mencionar por exemplo quando eu menciono a contratação do serviço de poços um contrato significante de quase 400 milhões de dólares é um dos maiores da indústria recente onde 74% de conteúdo local foi aplicado nesse contrato e a gente está falando de fluidos e equipamentos fabricação de parte técnica tudo que será produzido no Brasil a parte de fluidos como eu mencionei que a base será feita na Triunfo que é aqui no Rio de Janeiro toda a parte de fluidos também será fabricada então no Rio então é criação de valor também para o estado do Rio de Janeiro um outro ponto que eu posso mencionar é a parte de subsea que é a parte submarina do projeto de bacalhau onde também temos uma porcentagem elevada de conteúdo local que foi contemplada nessa contratação e teremos grande parte das estruturas metálicas árvores de natal sendo construídas em Macaé que é a fábrica da One Sub Sea que é uma das empresas contratadas pela Equinó então eu dei dois exemplos aqui rápidos teria mais para dar de contratações no meio desses investimentos de 15 bilhões que usam fornecedores brasileiros fornecedores do estado do Rio de Janeiro e que contribuem para a geração de empregos renda impostos e criação de valor como um todo tá tá certo e Rafael como você falou essa questão da da parte regulatória se depois você quiser complementar porque como você disse já seria um outro departamento não seria muito a sua parte através do e-mail que possa estar nos encaminhando sugestões de dificuldades que são na prática encontradas e que poderia estar melhorando o ambiente de negócios inclusive incentivando a própria empresa a permanecer e a investir cada vez mais no país então se vocês puderem nos encaminhar tá bem a gente aí agradece aí a contribuição porque essa parte burocrática regulatória se não houver uma troca um diálogo a gente quer dizer o poder público entende que tá tudo tá tudo ótimo né mas eu sou ainda bem persistente com essa questão aí do conteúdo local porque a gente sabe que muitos desses investimentos que são feitos né que você fala 70 e poucos por cento e tal mas não não é exatamente aquilo que nós gostaríamos né de ver na prática porque a gente vê muita gente desempregada sabe Rafael e a indústria naval ela gera muitos muito emprego não é isso e aí eu e eu depois né que também concluí as apresentações inclusive da total eu queria também conversar acho que tem alguém com o microfone aberto aí não sei se é o doutor Mauro eu acho que é o doutor Mauro que tá eu aí tava vazando um som e aí eu queria também conversar um pouquinho com vocês né o saber das operadoras né qual é a dificuldade que é encontrada no Brasil né que leva as operadoras a contratar fora né a gente inclusive a Petrobras né porque que a a maior parte do investimento é levado pra fora o que que o Brasil precisa né fazer o que que nós do estado do Rio de Janeiro precisamos fazer pra atrair esses investimentos pra dentro de casa né não é que não vá fazer lá fora porque tem coisas que nem aqui nós temos condições de fazer mas muita das coisas sim né a grande parte sim então pra entender o que que acontece nesse ambiente de negócios que faz com que o Brasil perca esses investimentos né pra gente conversar e trocar fazer todos né todos nós contribuindo um pouco pra melhoria do desenvolvimento do país porque é muito triste né a gente ver Rafael Thomas Ulisses a gente passar pelas ruas né e ver tanta gente em situação de miserabilidade né então o que a gente quer aqui é contribuir pra mudar essa realidade aí do nosso estado do nosso país então eu vou passar agora aí pra total Ulisses né a palavra pra que vocês também possam fazer a apresentação da empresa obrigado me permite uma pergunta antes pois não doutora Magna bom primeiro deixa eu apresentar aqui nós estamos junto com a gente aqui Mauro eu temos aqui a Maria Marta que trabalhou junto conosco na nota na atualização da nota técnica que tá já pra ser liberada praticamente liberada pro público né então nós vamos passar pra vocês já já mas eu queria perguntar bom primeiro manifestar uma admiração muito grande pelas realizações da EPNOR né o Rafael falou de que muito pouca gente acreditava que o campo de peregrino fosse poder ser desenvolvido pra quem não lembra ele foi decorrente de uma descoberta feita pela Petrobras que se chamou Guarajuba né essa área lá atrás foi devolvida a INV e após várias mudanças de mão ela caiu na mão da EPNOR e virou um campo que pode chegar a produzir aí 600 mil barris de petróleo por dia e nós temos que aplaudir uma iniciativa como essa né e no auge dessa tecnologia dessa disposição pra investir no Brasil me preocupa muito quando o Rafael fala que ele precisa de melhores contratos né e que ele precisa superar desafios técnicos né e aí Rafael fiquei na dúvida o que que podia ser isso e de que forma que nós aqui na comissão ou e o poder público em geral poderia te ajudar e te suportar na superação desses desafios sejam eles negociais técnicos ou econômicos né enfim como diz a deputada na melhoria global desse ambiente de negócios pra quem tem né uma real disposição pra fazer do Brasil um país fundamental pro seu car business pode falar pode responder pode responder Magda eu vou responder a sua pergunta tá responder a sua pergunta primeiro eu vou falar de competitividade né a Ignora é uma empresa que ela preza por qualquer iniciativa que realmente aumente a competitividade dos projetos e da indústria como um todo né então a gente vê que realmente pra pra gente prosseguir com com melhores projetos com o aumento da atividade na indústria a gente precisa de um ambiente cada vez mais competitivo cada vez mais local e a gente entende que iniciativas escutar um a outro e discutir cada vez mais essas iniciativas pra que a gente melhore o ambiente né de negócios tanto pras operadoras quanto pra indústria então essa é a visão da Equinor com relação a competitividade doutora Magda com relação ao 33 a parte comercial eu vou ela é bem restrita tá então o time de contratos discute bastante essa questão do mercado mas eu vou dar um exemplo desafio técnico que a gente vem buscando quando a gente fala o conceito de seleção do 33 que é como nós vamos desenvolver o gás natural os recursos desse projeto ele está baseado no seguinte fato nós vamos produzir o gás natural offshore como unidade de processamento tá vamos construir o gasoduto do navio até Macaé e teremos uma pequena uma pequena estrutura no terminal de Cabiunas onde esse gás processado será comercializado no mercado local para os clientes tá então esse é o conceito de seleção o desafio principal é que é que esse processamento do gás offshore ele jamais foi feito pela indústria esse processamento de gás offshore ele é feito em plataformas fixas mas não com uma unidade de flutuante tá então esse é um desafio onde a gente está trabalhando muito forte com os fornecedores e com o time técnico para a gente poder desenvolver esse gás natural e trazer esse condensado para a terra de uma forma econômica e viável tá então esse é um dos desafios um dos desafios técnicos do projeto Obrigada Rafael gostaria de fazer mais alguma pergunta doutora Mário Eu confesso Rafael que eu não entendi completamente sua resposta não eu tô entendendo a partir do que você questionou vocês vão fazer uma OPGN na plataforma é isso? Correto o gás vai ser processado na unidade de offshore que é no FPSO Aí você separa líquido e traz o gás seco para a terra é isso? Correto através de um gasoduto Isso nunca foi feito numa unidade flutuante sim em plataforma fixa não em unidade flutuante isso é uma tecnologia nova no Brasil que o time técnico está discutindo junto com fornecedores buscando uma solução Eu gosto muito de falar sobre segurança jurídica e previsibilidade porque essa é uma demanda contínua das petroleiras mas eu acho que é de todos nós não é só das petroleiras é de qualquer empresa segurança jurídica e previsibilidade é uma questão chave para qualquer ambiente de negócio E nesse ponto eu fico eu fico me perguntando qual é a antecedência necessária e justa para que esse ambiente de negócios essa segurança jurídica pudesse assim alcançar não apenas as petroleiras mas também o primeiro segundo terceiro elo da cadeia ou seja eu fico olhando aqui para a foto do Sérgio Passi me perguntando assim quanto tempo a indústria naval por exemplo precisa ter notícia de uma encomenda com antecedência para poder se preparar e competir em igualdade de condições com a indústria internacional que na verdade tem um mercado amplo e contínuo o tempo todo então essa é uma pergunta que me passa pela cabeça e eu acho que a gente tem uma certa vamos dizer assim uma certa obrigação de olhar para eles e dizer olha enquanto o estado do Rio de Janeiro é responsável por 80% da produção do Brasil de petróleo do Brasil o que que esses fornecedores de bens e serviços instalados no Rio de Janeiro merecem de atenção não no sentido de de vantagens heterodoxas ou vamos dizer assim mas no sentido de ser expostos a uma demanda real com antecedência para que eles possam se preparar e não serem vamos dizer assim surpreendidos com uma demanda emergencial que eles não podem suprir né então nesse sentido eu queria saber se vocês pensaram nisso como é que vocês contemplam o o Sérgio Bás e outros né e essa pergunta doutora Magda inclusive é para os para os participantes né a Shell a Equinória total né como eu falei a gente persiste nessa situação porque como a senhora colocou da mesma maneira que eles operadores precisam de um ambiente estável de negócios né nós também precisamos dizer né aos estaleiros né e aos demais da cadeia produtiva né que fazem parte desse elo da cadeia produtiva o que como de que forma eles têm que se preparar para receber essas demandas né e de que forma o poder público pode é interceder né por todos de maneira a garantir aquilo que nós queremos tanto né que é o desenvolvimento pleno da economia do nosso estado e do nosso país doutora deputada me permite uma complementação ainda eu tô mal bom eu sou especialista em petróleo né como a Magda como outros aqui tem mais experiência que eu mas eu sou economista e trabalho com desenvolvimento e até onde eu sei a Nigéria e a Noruega começaram a extrair petróleo mais ou menos na mesma época e tiveram trajetórias absolutamente distintas né me parece porque a Noruega por exemplo é um projeto nacional né e até hoje me parece inclusive que a equina é uma empresa estatal em que o governo tem o controle e tem política industrial quer dizer ou seja só quem cuida do seu quintal é você mesmo quer dizer ficar acreditando no Adermite na mão do livre mercado essa história da segurança jurídica ela é fundamental mas não é a única coisa além do que os escravagistas eram um ponto no fim da escravidão viu César porque na verdade eles tinham contratado comprado aqueles escravos eles eram donos eles tinham direito então muitas vezes até determinadas coisas precisam ser mudadas e a economia tem o que a gente chama de políticas horizontais que é ambiência do negócio que é importante e políticas verticais ou do complexo e aí cabe ao país fazer ou nós fazemos ou ninguém vai fazer por nós não não tem jeito e a gente tem muita competitividade tem um custo muito baixo para a extração e o Estado do Rio de Janeiro também olhando do ponto de vista regional as suas possibilidades e como é que ele vai como é que ele vai atuar e passar a ter política que na verdade infelizmente para esse setor até hoje o Estado do Rio de Janeiro de forma mais organizada do meu ponto de vista nunca teve a não ser para algumas ações como por exemplo a indústria naval em determinados momentos agora tirando isso talvez seja interessante pedir para as empresas se elas têm uma estimativa de quanto elas empregam hoje qual é a perspectiva de geração de emprego e eu gostaria também de duas perguntas aí específicas ao Rafael uma quer dizer como é que esse gás vai chegar em terra quer dizer é pela rota 3 é pela rota 2 quer dizer que eu acho que isso é importante e é um investimento pesado que precisa fazer para a gente estar ampliando hoje 50% do gás é rejetado o Instituto Brasileiro do Petróleo que é esse mesmo quem diz que tem que rejetar menos chega a dizer até isso lá que é ignorante enfim mas aí eu queria saber porque eu sei que aqui o Norte tem alguma estratégia dessa direção e eu gostaria também de saber se essa base da Triunfo está no Porto do Rio onde exatamente ela está e aproveitando a oportunidade deputada Célia e o Sérgio eu acho que vale a pena Sérgio da Prefeitura de Niterói e a gente tentar ver aí os municípios que de alguma forma tem base aérea ou marítima na extração de petróleo como é que está indo a evolução de ISS com relação ao complexo petróleo e gás eu fico curioso de ver isso eu sei que o Espírito Santo é muito mais organizado do que nós talvez esteja até uma situação muito melhor do que a nossa às vezes até mais distante o São Paulo eu acho aí que a Secretaria Municipal de Fazenda via tentar conseguir não por empresa mas por atividade a gente tem os quinais que são do complexo petróleo e gás a gente podia estar dando uma olhada viu deputada Sérgio porque eu acho que vale a pena a gente discutir quer dizer qual deve ser a estratégia do Estado do Rio de Janeiro para jogos de ganha-ganha regional em termos de base aérea e marítima então com relação ao Rafael perguntar aí como é que vai chegar esse gás que é mais ou menos uma coisa que a Magda tinha colocado e também por favor sempre procurar ter uma previsão de emprego atual e futuro e a triunfo exatamente onde é que se é no Pôr do Rio a localização disso deixa eu só fazer uma acrescentar porque quando a gente fala previsibilidade vamos ver como é que os nossos fornecedores se encaixam nisso parece que a gente já está falando alguma coisa que não é do jogo e parece que nós estamos buscando uma benécia avulsa mas eu queria deixar claro aqui que na verdade todos os contratos de concessão desde o seu início tem cláusulas específicas que demandam que as contratações de bens e serviços sejam feitas nos bidding lists das empresas com igualdade de condições para as brasileiras e estrangeiras numa cláusula que no início tinha a intenção contrária olha não vamos fazer só para o Brasil vamos fazer para as estrangeiras também porque afinal de contas nós estamos mas nós queremos atraí-las e atrair o investimento estrangeiro então por isso vamos dar essa igualdade de condições hoje essa cláusula ela tem um sentido oposto quer dizer o investimento destinado às águas profundas e ultraprofundas foi assim tão direcionada ao exterior que essa cláusula teve seu sentido e o seu direcionamento invertido e hoje nós a usamos exatamente no seu reverso quer dizer temos que dar garantia de que os bens e serviços nacionais competirão em igualdade de condições que as empresas serão alertadas da sua necessidade com a mesma antecedência com o mesmo com o mesmo grau de definições e vai por aí afora então isso aí não é uma demanda esquerda não é uma demanda opaca não é uma demanda mal resolvida vamos dizer assim mal explicada é uma demanda que é escrita determinada e estabelecida nos contratos de concessão portanto no arcabouço regulatório do país desde a primeira rodada então eu queria deixar isso bastante claro para a gente continuar a discussão e aí abusar um pouquinho do Rafael ou abusar um pouquinho mais do Rafael Magda Magda só uma coisinha se a gente olhar o Bahia América não tem igualdade de condição não Estados Unidos em primeiro lugar o resto é conversa fiada Magda pelo amor de Deus vou passar a palavra para o Rafael doutor Mauro pode responder Rafael bom de novo doutora Magda obrigado pela pergunta e pelos desafios eu acho que estão todos todos os pontos muito válidos eu acho que tudo isso se resume na competitividade da indústria novamente e quando eu falo do conceito de seleção do M73 basicamente ele é um milestone onde a gente fala publicamente para todas as empresas como o projeto vai ser desenvolvido a parte técnica é disponibilizada para todo o mercado como a gente pretende desenvolver o projeto todas as informações que eu dei aqui elas são públicas através desse conceito de seleção mas obviamente nós precisamos de ter um projeto competitivo tem os desafios técnicos que eu mencionei nunca foi feito no Brasil então eu vou dar um exemplo aqui por exemplo de uma indústria competitiva exemplo da parte do sub-sea nós usando um projeto nosso na Noruega ano passado nós fizemos a contratação no projeto de Breida que é um campo na Noruega e deliberadamente nós contratamos um fornecedor nosso e a construção de 23 árvores de Natal vai ser feita no Brasil exportando para esse projeto na Noruega por quê? porque é mais competitivo tem mais qualidade do que outros fornecedores internacionais outro exemplo nós contratamos a Triunfo que doutor Mauro está no Rio então vai gerar demanda por apoio marítimo no Rio de Janeiro diesel e outro tipo de serviços de emprego renda então a Triunfo por exemplo foi mais competitiva que outras bases de apoio de outros estados teve mais qualidade e foi concedida com o contrato apesar do projeto de bacalhau estar no pré-sal em São Paulo então quando temos a competitividade e quando realmente vimos esse benefício nós conseguimos ver enxergar a economia e aí doutor Mauro mais uma vez eu vou para a sua pergunta o gasoduto será construído adjacente à Rota 2 vai gerar bastante investimento porque é um capex significativo para você construir o gasoduto da unidade offshore até terminal de Cabeunas só que o projeto precisa sair do papel se nós não tivermos um projeto competitivo de forma ampla olhando o projeto como um todo nós não teremos investimento no gasoduto não teremos gas disponibilizado a preço justo para o mercado não teremos bons contratos e não teremos projeto então a gente tem que olhar de forma ampla porém o ponto da doutora Magda é super relevante precisamos de tempo previsibilidade e dar condições para todos se prepararem para atender o projeto então nós estamos em 2021 2022 a informação está disponibilizada nós temos que trabalhar junto com a indústria está muito cedo para a gente falar obviamente muito cedo seria inocência minha falar isso mas nós temos que engajar com todos os atores que representam a indústria como um todo para que podemos trabalhar juntos em prol da melhor competitividade da indústria eu acho que essa é a mensagem que a gente pode passar aqui Rafael sobre esse lugar natural vocês tem algum documento que mostra quer dizer o que precisa fazer o que falta quais são os gargalos existe algum documento escrito sobre isso nós temos sim doutor Mauro a gente pode passar depois o conceito de seleção do projeto desenhando como a gente pretende desenvolver o projeto o conceito de seleção o documento é público a gente pode passar para você então tá bom Magda depois acabou de olhar isso tá bom por favor pode passar depois para a comissão tá bom Rafael a deputada passa para a gente por favor para a gente analisar compartilha essas informações que são importantes né eu acho que agora a gente pode passar a palavra para Total Energy depois 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 eu vou fazer uma pergunta para você tá Lúcio fica triste não que hoje eu vou ter que pedir as duas universitárias aqui mas obrigado só um esclarecimento aqui o Rafael comentou que 75% do investimento de exploração lá de peregrino foi com todo local é só uma observação que esse percentual é altíssimo porque na segunda rodada não exige a certificação é só declaração de origem né então tem uma diferença significativa quando você pega contratos que não exigem certificação de contratos que exigem na hora de você medir o conteúdo local e um outro ponto é que esses 75% vamos dizer assim ele ainda não foi fiscalizado pela ANP porque ainda não encerrou o período de apuração então por enquanto ele é declaratório da operadora tá obrigado Luiz só corrigindo a sua informação a minha informação que eu passei é nós contratamos os serviços de poço para a primeira fase da campanha de bacalhau e 74% desses serviços do valor desses contratos vão ser fabricados no Brasil e a gente conta como conteúdo local então foi a campanha de bacalhau isso não é sinônimo tá Rafael que você não conhece as regras como você mesmo disse de conteúdo local se você certifica isso não é sinônimo não tá mas beleza eu entendi a sua lógica só digo que isso não é sinônimo de todo local tá bom é uma previsão também a gente não está ainda exatamente mensurado é uma previsão realizado às vezes exatamente vamos medir ainda correto você está correto é porque quando você fala isso assim às vezes gera expectativa por que a ANP não divulgou isso assim na verdade a gente está trabalhando de futuro em cima de bacalhau acho que foi segunda rodada de partilha se não me engano porque ele estava ele fez ele é unitizado com era unitizado com Gato do Mato não é isso? então Gato do Mato acho que é enfim não sei mas eu acho que ele pega a regra ainda antiga Gato do Mato acho que é do Thomas eu estou confundindo isso aí é dentro do BMS8 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 mas aí qual rodada que é? ela atrás é segunda ou terceira? então caiu a certificação que eu estou dando então assim o período de apuração está muito longe de terminar o compromisso é global e não tem a certificação e isso é uma previsão obrigado isso sem falar que a zona de perfuração provavelmente não vai ser brasileira sim provavelmente quase certamente foi o que eu coloquei para o Thomas que falou do aluguel da SON aliás quem falou foi o Rafael desculpa Thomas que a sonda já foi contratada e aí eu até coloquei certamente não foi sim muito provavelmente pode ser o material do poço em si mas não a sonda para perfurar o poço que no final entra no orçamento do poço em benefício do Rafael ele falou mesmo que os serviços contratados para isso e ele até frisou fluidos de perfuração então quer dizer pareceu mas não foi exatamente isso acho que foi mais interpretação nossa do que palavras dele mas eu fiz a mesma interpretação obrigado vou passar então agora para o Ulisses Ulisses pode disponibilizar na tela sua apresentação por favor estão vendo já sim agora já entrou ok perfeito bom boa tarde a todos em nome da Total Energy agradeço o convite poder participar trocar informações trocar ideias aqui opiniões com vocês com todos não quero ser muito repetitivo meus colegas da Shell da Equinor já abordaram temas super importantes faço coro com as colocações deles e vou fazer aqui uma apresentação muito rápida sobre as nossas atividades da empresa os LEDs travou? ah não ok tinha travado bom falando rapidamente Total Energy é uma empresa de energia de origem francesa os senhores devem saber temos um comprometimento em produzir e fornecer energias cada vez mais acessíveis confiáveis e limpas dentro desse compromisso existe também uma ambição da empresa uma ambição climática que é de alcançar a neutralidade do carbono até o ano de 2050 hoje nós temos a operação em mais de 130 países contando com para essa operação com mais de 100 mil colaboradores em todos os segmentos que a empresa atua falando do Brasil o Brasil é sempre foi e será um país importante na estratégia global de crescimento da companhia hoje aqui no país nós possuímos seis empresas atuando no país gerando aí nós temos cerca de 3.000 3.200 colaboradores nessas seis empresas estamos presentes aqui no Brasil desde 1975 e como eu falei nós temos um compromisso de longo prazo com o Brasil o que faz com que a Total Energy seja uma das maiores empresas francesas estabelecidas aqui no Brasil o nosso a nossa compromisso eu estou ouvindo um de fundo vocês estão ouvindo também enfim o nosso compromisso com a sociedade brasileira se baseia em alguns pilares o nosso pilar de atuação ele foca muito nas ações voltadas para a educação dos jovens e ações humanitárias em todas as regiões onde nós atuamos então nós temos parcerias com organizações que atuam junto a jovens em situação de vulnerabilidade social de forma que a gente possa ajudar a preparação deles no ingresso em escolas e universidades públicas proporcionando a eles o acesso ao mercado de trabalho de uma forma mais competitiva trabalhamos também com projetos no foco humanitário durante o início da pandemia da covid a gente atuou bastante junto com o IBP através do IBP com a Fiocruz fizemos muita coisa voltada para famílias em situação vulnerável e como citei também algumas pesquisas relacionadas a tratamento de enfermidade no caso da pandemia da covid como eu falei anteriormente nós temos outras empresas a Total Energy possui outras empresas aqui no Brasil falando rapidamente nós temos a Total Energy EP Brasil a qual eu faço parte que é o nosso braço de exploração e produção estamos baseados aqui no Rio de Janeiro nós temos no outro segmento que nós chamamos de RC de Refining Chemicals ou Refine Química especializada nós possuímos a Hutchinson Brasil a Hutchinson ela possui cinco plantas aqui no país três na cidade de Monte Alto interior de São Paulo uma em extrema Minas Gerais e outra em Casa Branca também no interior de São Paulo a Hutchinson ela hoje é quem tem o maior headcount tem cerca de 2.900 algo em torno disso 2.800 colaboradores ela produz material peças de borracha para a indústria automobilística hoje seria o carro-chefe de produção da Hutchinson nós temos uma empresa que é a Total Energy Brasil Distribuidora que é do segmento que nós chamamos de MS Marketing e Serviços onde está localizado o nosso downstream aqui nós temos a rede de postos de combustíveis da Total a gente começou a ter uma participação no mercado após a aquisição do grupo Zema há dois anos atrás e também possuímos a planta de envasamento de lubrificantes das marcas Total Energy e ELF aqui no Brasil do lado de o que nós chamamos de GRP o Gás Renewables and Power nós temos três empresas aqui no país a Total EREM do Brasil é a empresa que se dedica aos projetos de energia solar e eólica a Total EREM hoje ela já possui projetos de solar em Dracena no interior de São Paulo e na Bahia em Bom Jesus da Lapa projetos já já rodando já já em produção e temos mais dois projetos esses são de eólica no Rio Grande do Norte esses estão em fase de construção das instalações infelizmente em função da pandemia houve aí um delay um atraso nesses projetos mas que a previsão seria segundo semestre desse ano isso foi jogando um pouquinho para frente a previsão é início do segundo semestre de 2022 eles devem estar já em produção quando todos esses projetos estiverem em produção a gente vai ter uma capacidade de geração de energia limpa de 1.2 giga é o que a Total Energy vai estar gerando aqui no Brasil temos uma outra empresa desse segmento mesmo que é a Saft baterias a Saft é a empresa da Total Energy que produz baterias de alta performance para indústrias para atividades bem complexas refinarias indústria indústria aeroespacial indústria bélica então a Saft ela tem essa atividade por enquanto eu costumo dizer sempre por enquanto ainda não temos uma planta da Saft aqui no Brasil então tudo que a Saft vende aqui no Brasil vem de fora vem das unidades que estão localizadas no exterior e são entregues aos clientes da Saft aqui no Brasil e uma terceira empresa é a Total Energy Gás e Eletricidade Brasil que é a empresa que nós temos pronta para participar para gerir as atividades relacionadas a gás comercialização enfim transporte atividade que a gente decida atuar no que diz respeito ao gás aqui no Brasil então essas são as empresas da Total Energy presentes aqui no país falando rapidamente do nosso histórico aí já falando de exploração e produção nos últimos anos nós tivemos 2013 a aquisição de 10 blocos exploratórios 6 operados na 11ª rodada em outubro desse mesmo ano entramos na JV na JV adquirindo 20% de participação no campo de Libra na Bacia de Santos em 2016 nós implementamos assinamos uma aliança estratégica com a Petrobras que nos permite a troca de tecnologia entre as empresas em 2017 tivemos o primeiro óleo de Libra 2018 a Total Energy nós adquirimos da Petrobras a participação nos campos de Iar e Lapa no pré-sal da Bacia de Santos isso foi algo que foi resultado da aliança estratégica assinada lá em 2016 em 2019 outubro tivemos a aquisição do CM541 aqui na Bacia de Campos no Rio de Janeiro a gente está iniciando a campanha de perfuração agora no 541 e tivemos também em novembro o primeiro óleo de Iara e no final de 2020 a gente teve manifestamos a saída dos blocos exploratórios da Bacia da Foz do Amazonas que haviam sido ganhos adquiridos na décima primeira rodada mas por questões estratégicas da empresa a gente decidiu sair desses blocos para passar para os senhores uma ideia nos últimos anos o total de investimento aqui no país foi aí da ordem de 7.5 bi de dólar foi o que a Total Energy investiu aqui no Brasil falando rapidamente como eu falei e a exemplo do que o Thomas também citou a Total Energy o nosso foco bacias de Campos e Santos novas fronteiras no momento não é algo que nos atraia não é algo que a gente não vou dizer que a gente não olha a Total Energy sempre está atenta a oportunidades mas a nossa preferência é sim as bacias de Campos e Santos hoje nós temos uma produção média de cerca de 50 mil barris dia aqui no Brasil e a meta é que essa produção chegue aos 150 mil barris dia até 2025 só para passar uma ideia aos senhores do que nós tivemos aí de P&D no estado do Rio de Janeiro em projetos em execução já temos aí próximo 15 milhões de dólares e alguns projetos que estão em negociação mais 14 milhões de dólares isso somente aqui no Rio de Janeiro em conformidade com a obrigação do investimento de 1% da receita eu creio que esse era o meu último slide apareceu aquele famoso obrigado eu quero agradecer a vocês a oportunidade e o que a gente puder colaborar estamos aqui à disposição obrigado gente obrigada Ulisses como você falou a Total ela tem preferência em investimentos nas bacias de Campos Santos especialmente lá no pré-sal o gato do mato ali está bem em frente está bem em frente à minha cidade Angra dos Reis isso então saber dessas perspectivas de futuro de investimentos como inclusive foi dito também pelo Thomas qual é esse planejamento de investimentos de projetos futuros pela empresa uma vez que vocês tem interesse e o pré-sal ele tem ainda uma longa vida de produção desenvolvimento produção sim perfeito como eu falei deputada a Total Energy ela está sempre atenta às oportunidades de mercado o Brasil é um país chave para nós é claro que toda vez que se tem que tomar uma decisão de um investimento você tem que ir aos seus investidores e solicitar deles a autorização para o investimento vários aspectos são levados em consideração e acho que todos os aspectos foram levantados pelos colegas aqui da Shell e da Equinor não são diferentes na nossa empresa então é levado em consideração todo o estudo de viabilidade econômica o preço do barril a tua condição de conteúdo local é levado em consideração a estabilidade jurídica regulatória a competitividade é algo que para nós é super importante nós sempre sempre procuramos contratar empresas brasileiras empresas locais para nós é muito melhor você trabalhar com uma empresa local que você vai estar com o teu fornecedor aqui do teu lado do que ter que contratar uma empresa no exterior mas em alguns momentos isso não é possível por questões óbvias questões de questões financeiras então a gente tem essa vontade de crescer aumentar o nosso nosso portfólio aumentar a nossa presença no país e sempre que existem possibilidades a gente analisa e estuda a viabilidade sim de estar participando seja de leilões seja de aquisição de algum ativo já em produção enfim apetite nós temos eu queria fazer uma última pergunta para vocês para eu só também usar um pouquinho da boa vontade do bispo que está acompanhando a nossa reunião o que que no entendimento das empresas é lógico que o doutor Mauro já aqui sacramentou se não formos nós a fazer não serão os outros que farão por nós mas no entendimento das operadoras qual é a maior dificuldade no cumprimento das regras do conteúdo local qual é essa dificuldade de atender a esses índices que são regulamentados pela ANP eu posso puxar o barco depois o Rafael e o Thomas complementam o que acharam necessário para mim o que eu vejo como o fator primordial não tem como é custo é preço se a gente não tem aqui quando eu falo a gente nós aí eu vou botar trocar de boné vou botar o boné do brasileiro então quando eu falo se eu brasileiro indústria brasileira eu não tenho como oferecer um preço competitivo uma condição competitiva infelizmente eu vou acabar perdendo o negócio vou acabar não fazendo o negócio vou perder mercado então para nós agora botando o boné da Total Energy a gente como eu falei nós gostaríamos muito de poder estar fechando o máximo de contratos locais só que muitas das vezes isso não é possível em função de preço eu não tenho como justificar para o meu acionista que eu vou pagar mais caro para adquirir um determinado serviço quando eu tenho uma oferta daquele mesmo serviço daquele mesmo produto a um preço mais acessível que vai me dar vai me gerar um retorno melhor no projeto esse para mim é o grande ponto eu não sei se Rafael e eu acredito até que em termos seja eu até passo a palavra para o Rafael agora em seguida o Thomas para para saber se existe alguma coisa além do que você disse eu acho que o Ulisses foi muito bem na resposta dele eu adicionaria eu acho que quando a gente faz o processo de contratação na Equinor a gente olha os aspectos e preço obviamente é um dos principais mas tem também prazo dependendo do projeto qualidade dependendo das características do projeto para atender os desafios técnicos que a gente precisa capacidade técnica então tem estabelece os nossos critérios de avaliação e as empresas competem entre elas de forma igualitária então a competitividade da indústria ela precisa ser considerada nesses parâmetros que foram pré-estabelecidos durante o processo de contratação obviamente como o Ulisses falou pra nós é muito melhor trabalhar com empresas que estão próximas da gente principalmente dado o contexto externo como a gente tem visto as dificuldades que tem aparecido mas às vezes as restrições desses fatores que eu coloquei elas impedem que a gente faça as contratações por conta de um ou outro fator mas sem dúvida o preço prazo e qualidade seriam aí um dos principais elementos que ditam as contratações aqui no Thomas gostaria de acrescentar mais alguma questão para contemplar gostaria de ecoar a palavra dos meus colegas e lembrar que a despeito do potencial de recursos que o país tenha a questão da rentabilidade e da competitividade do setor ainda é bem restrita em comparação com outros países que competem por esses investimentos o que eu quero dizer com isso empresas globais como as que a gente está representando aqui tem a opção de investir nos projetos que são mais rentáveis de acordo com a análise de economicidade então se a gente não garantir que os nossos fornecedores aqui no Brasil tenham a competitividade necessária para trazer o mínimo de rentabilidade para os projetos simplesmente o investimento não vai ser feito a gente falou um pouco sobre previsibilidade a gente está aí às vésperas de pelo menos dois leilões grandes pelo lado da ANP a 17ª rodada agora no 17 de outubro e a segunda rodada de excedente de sessão anerosa em dezembro enquanto isso no congresso tramita discussões como por exemplo a reforma tributária que faz com que a previsibilidade da rentabilidade dessas oportunidades seja muito difícil de ser sequer calculada a gente não sabe nem direito o que a gente coloca nos econômicos desses projetos para saber se eles vão ranquear minimamente dentro do portfólio de investimento das empresas então são incertezas muito grandes que a gente trabalha como eu falei a gente atua aqui como embaixadores para trazer esse investimento para o Brasil e para estimular o desenvolvimento do setor mas os investidores privados eles vão otimizar isso sua rentabilidade então não tem muito que possa ser feito num ambiente de muita impossibilidade de incerteza Obrigada Thomas Oi Basti boa tarde Basti queria pode fazer uma pergunta e pedir para alguém depois do Basti o doutor Mauro faz a pergunta objetiva primeiro Basti tá uma palavra Basti Obrigado deputada boa tarde senhora mais uma vez pelo convite queria saudar minha amiga Magda saudar doutor Mauro Osório a gente ficou muito apreensivo nesse período que ele esteve internado mas viva o SUS viva a vacina né e graças ao SUS e a vacina nós podemos contar com o doutor Mauro aí com a gente mas em longo tempo mas eu escutei atentamente Basti só um minutinho tem alguém com o microfone aberto aí que tá fazendo um som no fundo não sei se é do seu escritório mesmo pode ser pode ser é acho que pedi pra era na verdade eu escutei atentamente a fala dos meus colegas das operadoras e assim eu fico aqui imaginando eu fico falando de estabilidade regulatória a gente a gente tinha estabilidade regulatória com conteúdo local de 65% quem pressionou a ANP pra mudar esse conteúdo local foram as operadoras aí a estabilidade regulatória serve desde que o interesse deles seja preservado né a indústria naval se preparou pra atender o conteúdo local de 65% e cadê a previsibilidade aí muda-se tudo e aí não se constrói mais nada no Brasil porque esses 25% tá provado bispo é bom você estar participando disso tá provado que esses índices de conteúdo local colocados pela ANP não vão fazer construir mais nenhum parafuso na indústria naval brasileira nós vimos três operadoras falando aqui eu não vi eles falarem de construir um barco de apoio um barco de apoio no Brasil e aí o discurso é sempre o mesmo ah porque o Brasil não é competitivo não é competitivo porque não tem perenidade é essa perenidade que eles tanto falam porque não vamos investir no Brasil para que os estaleiros tenham perenidade e possam ter um custo de acordo com as necessidades dos operadores aí eles falam que o Brasil não tem qualidade tá provado por A mais B que a qualidade das embarcações das sondas das plataformas feitas no Brasil é de muito melhor qualidade que as sondas feitas na Ásia tanto é que várias sondas chegam aqui no Brasil ficam estacionadas na Baía de Guanabara fazendo reparo para poder entrar em produção aí falam de prazo eu quero que me digam qual foi a obra concretamente que atrasou por culpa dos estaleiros nenhuma todo o atraso que teve foi culpa principalmente na Petrobras que muda projeto a cada manhã então eu queria pedir para os meus colegas embaixadores do Brasil junto às suas suas matrizes que mostrem para eles que nós somos capazes né e a gente vai ter ser competitivo sim quando a gente tiver demanda sem demanda não tem país do mundo que seja competitivo se não tiver demanda é impossível a gente ter preço então eu fico aqui eu participei dessa reunião hoje e já sabia que o que eu ia escutar hoje era isso não tem perspectiva de investimento na indústria naval brasileira nenhuma é zero eu já tenho dito isso deputado e até reconheço que a Shell a Total a Equinor é o que eu tenho dito se a Petrobras não investe no Brasil né por que os outros vão investir essa é a grande dicotomia que a gente existe agora eu não posso admitir como brasileiro de escutar dessas empresas que estão aqui aqui tem menos tempo de casa tem 20 anos no Brasil a Shell tem 60 e tantos anos no Brasil a Total tem 45 anos no Brasil não deve ser um mau negócio investir no Brasil não deve ser tão ruim assim porque principalmente o americano se o negócio é ruim ele fecha a porta e vai embora no dia seguinte né então investir no Brasil não deve ser um negócio assim tão ruim pra que as pessoas falam ah porque não tem estabilidade porque tem tem estabilidade tem que ter vontade de investir no Brasil deputada é desculpa meu desabafo mas é que a gente fica escutando algumas coisas que eu não consigo como brasileiro eu não consigo concordar com isso obrigada obrigada com certeza sua colocação tem né ela tem toda razão de ser né e apesar dos representantes estarem aqui gentilmente nos atendendo também são brasileiros né apesar de estarem divididos né com certeza aí o seu coração mas eu acho que pelas apresentações que foram feitas algumas perguntas complementares né nós poderemos até encaminhar com mais detalhes é pra que a gente possa também é embasar não é nossos trabalhos que vão que ainda vão é prosseguir né através desta comissão e da futura que vai nascer como permanente aí depois do doutor Mauro que ele também queria fazer uma pergunta tá bem por favor doutor Mauro então vamos lá rapidamente quer dizer primeiro gostaria de perguntar ao doutor Ulisses parabenizar a apresentação dele e saber voltando a minha preocupação com a base aegma marítima né onde vocês usam hoje pra onde vocês pretendem ampliar e só muito sucintamente até pela minha responsabilidade como economista né é eu quero que o Brasil faça o que os Estados Unidos fez no século XIX a Alemanha a Noruega a Bad Book né quer dizer na verdade a competitividade a gente não pode trabalhar ela só muito prazer claro pra empresa privada né ela não vai ganhar que tenha conteúdo local absolutamente nenhum né mas vamos lembrar inclusive né Magda que existe a história de que o pior a pior instação é aquela que você perde então já houve até casos que teve empresa que propuseram até o conteúdo local até maior né pra ganhar e depois pagar a multa né mas enfim mas o fato é que em economia existe uma coisa chamada de escalas de produção deputada séria a escala de produção ela gera custo quer dizer os países que se totalam na água competitiva internacionalmente todos eles tiveram política industrial todos gente me digam um que não teve então se nós não tivermos quer dizer projeto de país projeto de médio e longo prazo com racionalidade né levando em consideração o custo custo do pré-salto quer dizer tá baixíssimo né de fato vai ser isso a gente vai ser exportador de commodities eu não conheço eu não conheço um país do mundo que tenha sido industrializado então não é uma questão de nacionalismo é uma questão de debate de política econômica e de visões que eu mas o fato é que me parece eu topo esse debate né em outro momento né que a realidade histórica mostra que não foi pelo mercado gente não foi pelo custo de curto prazo foi a partir de estratégias nacionais bem desenhadas bem feitas aliás como o Brasil teve de 1930 até 1980 né é quando o Brasil dobrava de tamanho a cada 10 anos e tava até o Armínio Fraga ontem falando na Globo News que de 40 anos pra cá o Brasil pouco cresce né e a gente precisa voltar a ter um projeto nacional bem desenhado com taxas de juros também adequadas que aqui na verdade o setor financeiro também tem essa complicação né a gente precisa precisa disso precisa do BNDES que é também uma outra pedra preciosa do Brasil que tá no Rio de Janeiro mas é basicamente pra gente estar colocando essa questão da realidade histórica né não é de quem é racional ou quem não é racional mas também é claro de visão de mundo eu não sou a favor eu sou keynesiano eu não sou defensor de Adermit mas eu acho que a história tá a favor de quem muito mais do que é de Adermit mas especificamente aí pro doutor Ulisses essa questão da base aérea e marítima é uma curiosidade minha até pra gente estar voltando a dizer conversando aí com as prefeituras ver onde é que onde a gente tá usando se é no Rio se é em São Paulo onde a gente tá usando e se tem alguma previsibilidade de onde vão ampliar o uso tendo em vista pra onde vai crescer do ponto de vista do local no litoral do pré-sal e do pós-sal né a base aérea e a marítima da total ok doutor Ulisses obrigado obrigado pela pergunta atualmente nós utilizamos o aeroporto Jacarepavá que faz todo leva a nossa tripulação faz todo esse transporte aéreo apoio nós utilizamos a Brasco e vamos continuar com esses dois pontos o CM541 tá aqui na bacia de campos a nossa ideia é continuar com esses dois pontos de apoio ok obrigado muito obrigada é só pra agora já extrapolamos aí em 15 minutos o nosso tempo o Bispo é só pra pra você informar sobre a questão do TAC se já foram definidas as as regras né onde é que os waivers vão ser investidos porque tava ainda em fase de definição essas questões que novos investimentos seriam esses se você não puder porque é longo a explanação a gente encaminha por escrito pode ser pode a senhora o que a senhora preferir mas assim só pra informar que já foi publicada a resolução da NP que permite a celebração dos TAC da resolução 848 de 2021 ela foi publicada se não me engano em 15 de junho de julho desculpa desse ano e ela entrou em vigor no dia 2 de agosto só que assim bem rápido o CNPE ele decidiu também no início de agosto que ele vai ampliar o rol de atividades que podem ser executadas dentro dos TAC porque a NP sozinha ela só pode aceitar atividades que hoje já estão dentro da política de conteúdo local e o CNPE vai ampliar o rol dessas atividades a resolução do CNPE foi aprovada na reunião na primeira semana de agosto só que ela ainda não foi publicada no diário oficial essa resolução do CNPE então assim com isso a gente está perdendo um pouco o prazo que a NP tinha dado na resolução muito provavelmente que a gente está estudando isso já bem inclinado para essa direção é que quando o CNPE publicar a resolução dele a gente vai prorrogar o prazo de submissão do TAC porque a ideia é que as empresas tenham um período de 180 dias já sabendo todas as atividades que elas vão poder incluir no TAC e já se passaram praticamente dois meses sem a gente ter todas as atividades que serão possíveis mas se a senhora quiser a gente também pode mandar isso por escrito ou enfim apresentar numa próxima reunião isso em mais detalhes obrigado seria interessante porque como em outras reuniões nós já colocamos inclusive a própria doutora Magda colocou o interessante é que essas regras da aplicação das multas elas elas venham de encontro com essa questão do desenvolvimento de atividades que sejam geradoras de emprego e não que venham para cumprir aquilo que já eram de obrigação ao contrato alto né deputado só da informaçãozinha muito rápida muito rápida mesmo eu acho que era importante as pessoas aqui terem conhecimento vocês todas a LERJ criou um fundo soberano né e que na verdade vai seguir um pouco a linha do fundo soberano no novo igreja né e a ideia é ser um fundo soberano que vai estar possibilitando participação investimentos diversificação da estrutura produtiva fluminense então acho que é importante estar passando isso eu acho que o projeto de lei que regulamenta esse fundo soberano pode ser votado ainda no meio de setembro né e é uma perspectiva aí boa para o estado do Rio de Janeiro e é importante também as empresas estarem sabendo disso até né Magda eventualmente por exemplo até investimentos com relação ao gás pode ter alguma alguma participação então só dar uma lembrada aí da questão do fundo soberano que eu acho que foi uma boa iniciativa e não será um fundo de poupança viu Bassa quer dizer eu acho que vai ser menos na linha de Niterói e mais na linha da Nugueca e eu acho que pode pode vir ajudar aí a diversificação da estrutura produtiva fluminense de alguma forma Obrigada eu posso acrescentar uma palavrinha rapidinha né deputada rapidinha para a gente enterrar tá bom então eu queria só ecoar um pouquinho mais as palavras do Bassa porque ele tocou num assunto que é essencial que é a questão da escala né toda vez que a gente encolhe né na verdade o produto final vai ficar mais caro né então quando nós reduzimos o conteúdo local na verdade nós também estamos encarecendo esse conteúdo local e a gente tem pela frente aí uma questão que é importante que é a expansão do pré-sal e a expansão da demanda de barcos de apoio né então nós temos que estar muito atentos a isso para que esses barcos de apoio possam vir a ser construídos na indústria pela indústria brasileira porque cada barco que a gente abre mão onerará todos os outros né e a gente entra aí numa espiral descendente que vai dar razão a todas as companhias quando dizem que o conteúdo local não tem mais preço né então se ele não tiver mais preço quando a gente já conseguiu fazer mais de 100 barcos no Brasil terá sido única e exclusivamente com a nossa própria responsabilidade Obrigada doutora Magda muito obrigada já agradecendo aí né iniciando pela doutora Magda também da assessoria fiscal doutor Mauro Osório nosso querido Bace do Sinaval Luiz Bispo e Gustavo representando a ANP né o senhor Thomas representando a Chelsea o Rafael da Equinório Ulisses né da Total agradeço em nome dos demais membros também dessa comissão a toda assessoria presente agradecendo as explanações aos questionamentos dizer que a comissão ainda vai preparar também outras perguntas que ainda ficaram por serem respondidas via e-mail né e agradeço a todos pela participação eu não havendo mais quem queira usar da palavra eu agradeço mais uma vez e dou por encerrada a sessão uma boa tarde um abraço a todos a se tchau a v a tchau a tchau Legenda Adriana Zanotto